Qual que é a justificativa desses grupos ideológicos? Porque, assim, o que sempre se diz é ah, isso é uma forma de inclusão, né? E a gente vê que esse tipo de linguagem ele acaba excluindo pessoas surdas, né? Que às vezes têm dificuldades até pra fazer leitura labial os próprios cegos, a questão do braile também, né? Porque você entra num restaurante tu entra num restaurante e fala ah, o meu cardápio aqui, inclusive tá bom, mas tu tem cardápio em braile aí? O cara não tem, então até que ponto qual que é essa inclusão, né? Você falou da questão do gênero neutro, né? Existem línguas que têm gênero neutro, né? O português, ele não é uma dessas línguas, né? Então é concentrado no masculino por exemplo, todos, né? Que representa o todo Bom, eu não sou a Lara Brenner Eu ia falar isso agora a convivência com a Lara te fez bem, cara Tá vendo? Eu tento, eu tento Eu não sou a Lara Brenner, mas a gente aprende algumas coisas entendeu? Com a convivência Inclusive, Lara, um beijo pra você estiver escutando a gente É... mas eu... Enfim, existem alguns termos também Por exemplo, todas as pessoas, né? É uma forma de generalizar também E não deixa de ser neutro, assim, sabe? Porque você engloba tanto homens quanto mulheres E eu não vejo, sei lá, homens reclamando porque isso é, sei lá, feminista ou machista ou qualquer coisa do tipo Então, qual que é o ponto central desse argumento? É pela inclusão mesmo? E se essa é a premissa por que que isso de fato acaba não incluindo certos grupos? Eu tenho uma observação sobre isso Eu não sei se o Denis quer falar agora Pode falar, Fábio A gente pode ir fazendo assim Então, vai, Fábio Você fala agora também E o Denis complementa Tá bom, mas Denis Se você quiser falar você pode me interromper não tem problema nenhum Eu tô vendo a tela aqui Esse ponto que o Denis falou foi muito interessante E eu vou fazer um gancho pro que o Arthur falou agora que o Denis falou que é um dialeto É um dialeto E de fato na nossa nota técnica nos nossos subsídios pra tramitação lá do processo no STF A gente definiu a linguagem neutra como línguas artificiais que concorrem entre si porque não é uma só porque tem um sistema iludilo delo, elo e coisas do gênero A gente conseguiu mapear nove sistemas diferentes que a gente sabe que existem mas provavelmente tem outros Então são diferentes línguas artificiais que concorrem entre si pra suplantar a língua portuguesa E isso traz obviamente várias dificuldades puxando o gancho do que o Arthur falou Por exemplo a pessoa na parte da inclusão objetiva da pessoa, por exemplo que tem algum tipo de dificuldade A gente pode ir a isso digamos assim mais inicialmente mesmo por exemplo que é uma coisa mais geral alfabetização todo mundo tem que passar pela alfabetização Então coisas que complexificam a alfabetização regras que ficam mudando o tempo todo são coisas que dificultam a alfabetização num país em que nós temos estatísticas nada confortáveis sobre a alfabetização Então no segundo ano você tem os meninos mais da metade chegando você está alfabetizado você tem também no segundo ano apenas 14, 15% dos meninos conseguindo ler no final do segundo ano um texto de cumprimento médio entendendo o que está lendo ou seja o objetivo da alfabetização é você conseguir compreender textos e só 14% conseguem Então é um desvio de foco é um desvio ou seja ao invés de você aprender a matemática ou o português você vai começar a aprender outras coisas de ideologias mesmo porque é óbvio quando falam esse negócio de todes não é que vai simplesmente ser ensinado todes e acabou é todes e vai falar é todes e não é todas e nem todos por razões sociológicas x, diversas que a gente pode entrar nisso também então realmente fere frontalmente o direito das crianças de ter uma boa educação mas também eu acho permitindo usar essa palavra que a gente não pode ficar na retranca também o que eu quero dizer meramente apontar a questão de que enfim é ruim para a educação objetivamente para resultados educacionais para a aprendizagem é um ponto importante mas na verdade a gente pode definir a linguagem neutra em si como um sistema de oficiais ou dialetos eu achei muito legal isso que o professor Dens falou e quando eu falo de língua artificial só lembrando o português é uma língua natural então você tinha bárbaros germânicos visigodos você tinha diversos tipos de bárbaros que misturou a língua deles com o latim e começou a dar línguas diferentes e isso foi um processo natural ou seja são chamadas línguas naturais só que uma língua artificial é uma língua que é inventada por alguém no laboratório por exemplo o esperanto o indivíduo chega senta e fala olha é a língua vai ser assim essas são as palavras essas são as regras e é isso aprendam tem outros exemplos também na cultura pop por exemplo o Klingon Star Trek tem o o Elfico de Tolkien enfim são línguas artificiais que não tem problema nenhum se tem uma língua artificial o problema é que essa língua inventada linguagem neutra é uma língua inventada que está querendo ser imposta como língua natural e esse é um negócio que também foi dito que é extremamente interessante olha a língua é viva e a língua é mudo Dens falou isso isso é super verdade mas não é não é exatamente o contrário o que nós estamos defendendo na verdade é que a língua mude de forma natural de verdade e não por meio de uma imposição que é o que na verdade está acontecendo então nunca uma língua mudou por determinados acadêmicos dizerem que agora deve-se mudar tais e tais pronomes ou tais e tais terminações e tais gêneros e ensine-se isso para as crianças na escola coisas que os pais delas nem conhecem que tipo de mudança de língua viva é essa isso não é língua viva isso é uma língua artificial então eu acho que sim fazendo só esse adendo a gente não pode ficar na retranca de falar da questão educacional apenas que é extremamente interessante e importante porque isso vai prejudicar objetivamente o ensino da língua portuguesa as coisas da matemática etc mas não apenas isso a língua a linguagem neutra ou as linguagens neutras como eu falo as vezes em si são línguas são dialetos línguas enfim mas também é um instrumento um instrumento político um instrumento cultural de submissão de uma determinada população de falantes de uma língua então é uma submissão do pensamento não é da língua de como você fala em si mas de como você pensa então eu queria só fazer essas observações pedi o complemento do Denis na verdade quando você vai desde o mundo é engraçado depois de 2.500 anos de razão filosófica não é que a gente tenha novidade em tudo o que diz respeito a contemporaneidade as razões históricas sempre estão dadas quando você lê por exemplo um documento extraordinário como a carta sétima de Platão Platão já denuncia no combate aos sofistas o problema da fluidez da linguagem o problema de uma apropriação equivocada de certos termos para vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo o Aristóteles quarto, santo, antes de Cristo ele fundou a lógica ele criou uma ciência chamada lógica para combater a sofística que é o uso por assim dizer corrompido das palavras então não é exatamente uma novidade o fato de determinados grupos quererem cooptar a língua como instância de manutenção de poder ou de conquista de poder o próprio Hayek que é um expoente da escola austríaca economista vencedor do prêmio Nobel ele vai dizer o seguinte existe um universo especialmente entre aquilo que hoje nós poderíamos chamar da beautiful people do politicamente correto existe uma tentativa de cooptação das palavras doninha são aquelas palavras que existem por aí que todos nós utilizamos o tempo inteiro mas que as pessoas determinados grupos sequestram essa palavra e fazem como a doninha faz com o ovo no ninho a doninha para quem se lembra é aquela espécie de esquilozinho ela suga a substância do ovo e deixa lá o ovo vazio para a mamãe passarinha chocar e eles fazem isso com a palavra você pega uma palavra que significa alguma coisa no nosso cotidiano e diz assim não a partir de agora ela vai significar outra coisa e começam a macetar isso até conquistarem um novo espaço linguístico por exemplo aconteceu isso com o termo liberal nos Estados Unidos nos anos 60 eles perderam o termo liberal liberal para os progressistas a ponto de hoje nos Estados Unidos se você se diz liberal não é como liberal no Brasil você é um um sócia um social democrata um esquerdista então desculpa um esquerdista um esquerdista um esquerdista então essa tentativa de cooptação do idioma das palavras está muito associado com esse exercício de cooptação do poder e não deve surpreender ninguém agora eu só lanço aqui uma pequena provocação talvez que é eu não confio no Estado para nada em especial para dizer como nós devemos ou não devemos nos expressar em que instância de que maneira etc o MEC para mim é chancela de porcaria o MEC para mim deveria ser reduzido a uma espécie de planilha de Excel então falar por exemplo que o Estado é capaz de chancelar o que deve ou não acontecer dentro da escola eu acho sempre muito complicado então aí nós temos que entrar em aspectos de educação doméstica e nós temos e aí eu concordo em parte com essa defesa do Fábio especialmente escola pública escola pública que o menino não tem opção mas agora você vai aprender um dialeto alternativo da lacração acho errado agora numa escola privada que o pai escolhe fala assim eu quero criar um menino porque a gente está dentro do universo do direito de ser idiota as pessoas tem que ter o direito de serem idiotas eu quero que meu filho fale Todd Zelu Eli sei lá o que eu quero que ele fale um idioma que seja desenhado com florzinha não tem nenhum problema ele está pagando por isso então eu respeito muito a liberdade de autodeterminação quando a pessoa pode pagar por isso educação estatal realmente aí eu embarcaria na do Fábio